E aí galera, dentro do Android, do M14 Maníaco, mais uma gameplay para o canal agora com Sonic Runners Pessoal, eu vou botar aqui pra jogar, apertar aqui pra jogar, melhor dizendo né Pra ver como é que é o jogo que eu adorei, particularmente falando Vamos esperar carregar o game aqui pessoal, porque o jogo é muito bom Pra vocês que é fã de Sonic, o jogo é ótimo Eu salvo os animais, vamos Sonic, temos animais para salvar Aumenta a pontuação em 30% Pessoal, eu achei esse jogo aqui muito foda mesmo Vou deixar aí na descrição do vídeo, nem para o download do game Então, bora lá Nossa, cara Particularmente pessoal, a gente tem que só clicar aqui na tela que ele dá os pulos Você clicando duas vezes ou três, ele vai pulando aqui Opa caramba Eu achei o jogo simplesmente fantástico É só é difícil É difícil um pouco, eu falo Mas o jogo é bem legal Itens de imã, sugarão todos os rings e cristais próximos por um curto período Legal Bora lá A gente nem precisa se preocupar com Ó Itens de combo bônus Aumenta a sua pontuação de combo Esses combos não podem ter quebrado até que o medidor de item acaba Tá bom Poder pra gente Tá que pegar tudo A gente tá curio, mas não precisa se preocupar Eu sei que a chance Que chance Que chance do que? Ó, o Dr. Eggman Homem-bovo Oito Caraca Ui Caraca Opa, peguei você, hein Toma, que eu sou a da Marcia Mais uma porrada Cuidado, Dr. Eggman Peguei Peguei Toma Caralho Estou quase, estou quase, uia, caraca velho, será que a gente conseguiu, acelerando, peguei o checkpoint, caraca velho, essa fase aqui está no foda, nossa cara, nossa, essa fase aqui está, ai, perdido, caraca, 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 mas a fase é bem legal, bem divertido, melhor ir pelo máximo em altura possível, que é final, ai, caraca, nossa, cara, não cai por pouco, velho, eu tô chegando bem longe em pessoal nunca tinha chegado nessa distância aqui no game até então pois é foda acompanhar pessoal a velocidade estômica cara ele é muito rápido a janela não Think Hangman de novo aí não é o cara aí eu passei pelo filha da mãe d..... é quase logo se encontra mas que o momento a gente conseguiu chegar o final da fase tá bom acelerando de novo a check point caramba cada vez as páginas ficando mais a nossa agora fez um barulho da boa mas a gente conseguiu uma boa pontuação aí pessoal 10 mil nossa 10 mil nada 57.609 pontos então deixa o seu like aí no vídeo pessoal se inscreva no canal que não se inscreveu e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu